E aí, pessoal? Chegou a hora do sorteio! O sorteio está no ar, no mundo recorde, prêmios! Alô, que é brincadeira! Estou aqui com a minha amiga Vivi. Oi! Com o meu amigo Mauro. Oi, tudo bem? Eles vão me ajudar nessa roleta agora. Serão dois vencedores. Então, Vivi, tu vai girar uma vez. Vai aparecer um vencedor aqui. Gente, três pessoas que colocaram o ID aqui. Já tem o personagem Cristiano Ronaldo. Então, eu removi da roleta. Pois eu vou dar oportunidade pra quem não tem condições, gente. Vamos ser conscientes, hein? Bora lá, Vivi. Tu vai girar uma vez agora. Então tá. Vai. Vamos ver qual ID vai parar, querida. Qual ID? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, mulher. Olha lá. ID de número... 8721-83-583. Isso. Deixa eu só ver quem é essa pessoa. Ah, é lá de número. Qual é que é, Vivi? 87 o quê? 8772. 872. 872. 183. 583. Ah, tá. É meu amigo, Daniel Oliveira. Olha. Meu amigo, Daniel Oliveira, ganhou. Tá, agora, Gago, tu vai girar mais uma vez aqui. Não, tá. Aperta nessa... Ui! Aperta nessa bola aqui, verde. Bora lá, bora lá. Quem vai ser o próximo vencedor é de número... De novo? Vai parar no mesmo? É? De novo. Não, então não vale, é outra pessoa. Vai lá, Gago. Não vou rodar, não, meu amigo. Ele já ganhou pra ganhar de novo. Olha lá, vamos ver. 173, 171. Olha lá, o segundo venhador. 171-3171-348. 171, vamos ver quem é esta pessoa. 171... Ué, onde é que tá? 171... Gente, quem é esta pessoa aqui? Ah, tá, eu sei quem é. Eu acho que é... É 171, não, é 171... Não, é... É 171... 171... Peraí, não tá aparecendo aqui. 177-388. Não, eu já tinha removido os outros. 171... Ah, tá aqui, ó. Tá ali, tá ali, tá ali. Sofia Gomes, parabéns, você ganhou o CR7, querida. Ah, e teremos mais um ganhador aqui, gente, que vai ser meu amigo Vitor S2, que é o número de ID 6569-49-012, pois ele que me deu essa ideia, hein. Então, ele também ganhou. Então, seremos... Terá três ganhadores, pessoal. Vamos ver aqui os resultados da roleta. O 8721-83583, Daniel Oliveira. 171-3171-348, Sofia Gomes. E o meu amigo também colocou o ID dele aqui, o Vitor S2, ele que deu a ideia de fazer esse sorteio, então ele também ganhou. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Mês que vem termos mais sorteios, tá? Eu dei a oportunidade pra quem não tem o personagem. Falou aí, pessoal. Tchau, tchau.